Boa tarde na pessoa do presidente Israel da Farmácia. Cumprimento também aqui o colega, né, grande amigo Wesley Jarbas, aqui também, né, membro do Republicanos, atuante nessa casa, que acompanha atentamente também os pronunciamentos nessa tarde de hoje. E foi direto ao ponto. Olha, tinha muitos temas interessantes pra trazer na tarde de hoje. Cumprimentar aqui a Prefeitura de Divinópolis pelo cumprimento de uma lei ordinária de minha autoria, cumprida, é um projeto apresentado por mim, aprovado por unanimidade nessa casa, que é o MEI, é a lei, virou lei ordinária há um ano atrás, e a Prefeitura tem cumprido, instituindo a campanha Vem Pro MEI, e ontem fez diversas ações, uma delas aconteceu lá na rodoviária, né, atraindo as pessoas e oferecendo, contando mais, né, as vantagens aí do microempreendedorismo, né, e das vantagens de que se tem um MEI, né, como hoje direitos trabalhistas garantidos, aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, então vale a pena. Pra quem pensa aí também no assunto, pode procurar aí a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Divinópolis, e agradecer então aí, é claro, a gente cobra, mas reconhece também aquilo que é lei e tá sendo cumprido pelo município. Senhor presidente, sem delongas, viu? Nada contra, nada contra quem tá viajando, quem tá indo pra Brasília, quem tá buscando recurso, acho justo, né, os vereadores, afinal de contas, quem é político tá pra representar, e não estou aqui, não vou fazer esse pronunciamento de hoje, pra atacar nenhum colega, nenhum dos seis, vou deixar aqui claríssimo, tá, nenhum dos seis da casa, outros de outras cidades, mas a discussão é uma reflexão, é uma opinião, assim como quem tem direito de ir e usufruir, tem o direito de ficar e me manifestar contra, tá, mas eu tenho aqui o meu embasamento, eu vou contar por quê. Então, só pra deixar claro aqui, a ida em Brasília, recursos pra quem busca, enfim, tem várias formas, e eu vou aqui defender a minha tese, é que é a minha e também de grande parte da população, afinal de contas, todos nós aqui estamos sendo cobrados veementemente pela população, todos os dias, com relação a gastos desnecessários, a recursos, enfim, marcha em Brasília nesta semana, a marcha dos vereadores em Brasília. 40 milhões é o dinheiro que todo o território nacional, os mais de 10.500 políticos brasileiros estão indo lá pra Brasília esta semana, estão gastando, estão deixando em Brasília. Mas por quê? 40 milhões de reais? 40 milhões em aéreas e diárias. Grande parte desse dinheiro fica o quê? Pra economia da cidade de Brasília e ali no Distrito Federal. Cada diária é calculada aí simplesmente entre 950 e mil reais, porque não envolve só hotel, e diga-se de passagem, numa semana que há um pico na hotelaria de Brasília, afinal de contas, são 10 mil diárias todos os dias, até não tem hotéis lá, se você ligar agora lá em Brasília, você não vai achar nenhum hotel, porque está sendo ocupado por políticos. E é a farra do boi que não para no nosso Brasil. Pensa se esses 40 milhões de reais sendo gastos por políticos de todo o território nacional estivessem sendo revertidos em, por exemplo, leitos de hospitais. Aqui mesmo em Divinópolis a gente fala muito do nosso hospital regional tão sonhado, que demorou anos, mais de décadas, pra sair do papel, e agora, né, está perto aí da sua conclusão. Isso por falta de quê? Dinheiro. Tudo começa e termina no dinheiro, a conversa. Enquanto os políticos estão indo lá essa semana e despejando um caminhão de dinheiro lá em Brasília, no Distrito Federal. Fica tudo lá. O dinheiro das prefeituras, das câmaras. É onde a discussão tem que ser mais aberta. Então, eu sempre que falar a verdade, tem que colocar assim o dedo na ferida. Dou a quem doer. Eu sei que eu vou ser muito atacado depois desse pronunciamento, mas é vontade que muita gente que ficou aqui tem vontade de falar e não vai falar. Mas eu vou falar aqui pela população em geral, né, pelos grupos aí de WhatsApp, onde tem milhares de pessoas cobrando. Trinta e sete ministérios é o que nós temos hoje lá em Brasília. Trinta e sete pastas. Você acha que, sinceramente, os trinta e sete ministros vão dar conta de receber e conversar com 10.500 prefeitos e vereadores? Não vão, gente. Não vão, não, essa semana. É viagem de excursão, é de passeio, é aprendizado, é experiência. Vai ter muita gente que vai chegar e vai falar um monte de coisa. Não tem problema. Sabe por que eu vou responder? Eu já trouxe 2 milhões e meio, hein, só nesse mandato. Tá lá, sem barulho, pra prefeitura, sem sequer passar de Belo Horizonte. Sabe por quê? Os deputados que eu apoio me recebem lá. Os deputados federais têm sede, escritório sede na sua cidade. Eu não preciso ir pra Brasília passear pra conversar com o deputado. Se o ministro quiser, ele que desça aqui, ele que faça conversa de chat online, ele faça conversa pro telefone. A pandemia que veio tanto pra nos ensinar, né? A pandemia que tudo foi feito online, tudo era resolvido à distância, no home office. Parece que os políticos já esqueceram disso. Parece que os políticos esqueceram, né? Agora voltou a farra do boi. País em crise. Uma onda de desemprego, inclusive, diga-se de passagem, né? O rapaz e o amor aí reinando. Mas vamos falar aí que o desemprego voltou a crescer. E a verdade tem que ser dita. Enquanto isso, nosso dinheiro lá, ó, indo pelo ralo. 40 milhões de reais do território nacional sendo colocadas todas em uma cidade. E é por isso que Brasília hoje é uma das recordistas, né? Um dos municípios que mais arrecadam. Por quê? Porque tem vereador e prefeito do país inteiro indo lá, enfiando dinheiro. E diga-se também de passagem, vá lembrar que muita gente se hospeda na casa de deputado. Grande parte dessas diárias não são gastas nem em hotel, são gastas pra outros fins. E quero lembrar que o Metrópolis, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, semana passada postou, e não me deixe mentir, que um cabaré lá de Brasília estava lotado. Um cabaré, inclusive com um carro de município aqui do estado de Minas Gerais. Não vou cometer injustiça, não é, tá? Só pra deixar bem claro, não é da nossa cidade. Carro parado no estacionamento, carro de prefeitura parado dentro de estacionamento de cabaré. E a gente vai deixar isso acontecer até quando? Por isso que eu chamo aqui, quem se acha um líder político, hoje que está com mandato e não tem essa de falar que eu sou político, eu não sou... Todo mundo, a partir do momento que você foi eleito, você tem mandato, antes você é um candidato político. A partir do momento que você é eleito, você é um político sim, e você tem responsabilidade, você é uma figura pública, você tem o dobro, o triplo de responsabilidade que você tinha antes enquanto cidadão comum. Porque você fica, continua tendo a sua responsabilidade e o seu direito de exercício de cidadão, mas com direitos políticos e também com deveres. Coisa que quem é eleito esquece, que vai lá e faz essa verdadeira esculhambação, essa vagabundagem com dinheiro público. Cabaré, hotéis, restaurantes caros e chiquérrimos, lotados de políticos. E é esse o Brasil que nós queremos ver mesmo? Então meu protesto não é contra quem vai, mas contra essa marcha. Até quando nós vamos ficar financiando essas regalias com dinheiro público? Sendo que nós estamos em pleno ano de 2023, tudo pode ser resolvido por telefone. E outra coisa, pega as fotos aí, que eu não vou aqui nem ser deselegante e ficar mostrando. Pega as fotos aí, vai lá, dá um Google, eleitor. Dá um Google aí no seu telefone e procura aí, dá uma pesquisada aí. Fotos da Marcha de Brasília em 2023. 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas reunidas em mesmo lugar. Uma convenção que dura uma hora, uma hora e meia. Depois é lojinha, é free shop lá para o pessoal ficar andando dentro dos lugares, ficar conhecendo, é programa, é caça-níqueis, né? É stand de programa que vende software para a prefeitura, é programazinho que vende não sei o que para a prefeitura. E é só isso. É só marketing, publicidade em cima da marcha dos vereadores. Marcha essa que só tira do nosso município e de todas as cidades brasileiras e envia tudo numa cidade só. Eu sei que eu vou ser aqui esculachado, né? Afinal de contas, quando você compra uma briga, afinal de contas, quando você fala a verdade, muita gente vai falar que movimentou mundos e fundos, esses que já eram de nosso direito, já estavam lá. Mentira! Numa marcha não se resolve nada. Numa convenção que tem 10 mil e 500 pessoas, não se resolve nada. Agora, eu concordo quando o vereador vai lá, aproveita a viagem, para visitar, faz um lobby com o deputado federal, que está lá em Brasília. Mas lembrando que eu prefiro resolver por telefone. Tanto que numa conversa só, meu companheiro de partido aqui na casa, não deixa eu mentir, que é o Wesley. Numa conversa por telefone, viva a voz, que nós ligamos há cerca de 3, 4 meses atrás, fala com um deputado do partido, e aí, você está sumido? O que você vai arrumar para a gente? A mesma coisa que se a gente estivesse lá. E o que eles respondem? Podem contar com a gente, se vocês quiserem aí, o que vocês estão precisando aí na cidade. Lógico que eles não vão mandar dinheiro todo dia. Mas é assim ou não é assim que funciona? Então, Brasil, nós temos que parar com essa esculhambação, de ficar bancando e bajulando político, que está indo lá passear com o nosso dinheiro, para fazer a excursão, para bancar lá a piadinha com a nossa cara, a cara do contribuinte. Eu tenho culhão para falar isso aqui na casa, afinal de contas, desde o dia que eu entrei aqui. Alguém aqui já me viu andando de carro na Câmara? Alguém me viu já dentro de veículo público? Alguém já me viu pedindo diária? Alguém já me viu aqui, falando aí, meu nome, figurando em jornais da cidade, em blogs de notícias, com o vereador Gastão? Não! Justamente para isso, para falar aqui a verdade, e tudo que eu fosse, for coerente com o meu discurso. O que eu sou lá fora, eu sou coerente com o que eu falo aqui. E o gabinete aí, os gabinetes da transparência, o portal da transparência, que fala aí os gastos dos gabinetes, não me deixam mentir. Não tem nada contra aquele vereador que também está usando o recurso para fazer algo de importante. Mas se eu posso fazer sem gastar o recurso, não é melhor? É essa a responsabilidade que eu prego, e que eu quero falar aqui, né, para o eleitor divino apolitano, e vem para assistir aonde tiver que seja aí que esteja assistindo. Demagogia. Hoje eu recebi aqui uma mensagem, a população está cansada, careca de saber isso. Será que hoje terá comum os trabalhos da Câmara? Comungo com as suas palavras e revolta. Isso porque eu comecei o discurso aqui, na última reunião, quando faltou quórum nessa casa, de vereadores, em dia de reunião. Gente, dia de reunião é dia sagrado. Nós sempre que está aqui, o vereador é pago pela reunião. Vereador é pago para estar aqui no dia da reunião. Ah, porque eu tinha não sei o que marcado, que eu tinha compromisso, aonde? O escambal. Dia de reunião é dia de vereador. Está aqui, dentro da Câmara Municipal. Cada vereador é muito bem pago. São 7.500 líquidos por mês. Vereador detesta quando fala de salário, mas é que é verdade. E não é um dinheirão que faz milagre? Não é, mas é bem pago. É grande parte, acima da média, de parte da população aí, da maioria dos cidadãos brasileiros, trabalhadores, que pegam ônibus, que pegam sol, pegam chuva, que gastam dinheiro. Aí você fala, ah, mas e o retorno para a cidade? Eu tenho que fazer isso, o meu papel? Não importa. Faz dia fora de reunião. Faz segunda, faz quarta, faz sexta, faz em julho, faz em janeiro. Só essa Câmara aqui, vocês sabiam? Deixa de funcionar por ano. 100 dias. Tem 100 dias nessa casa aqui, por ano que ela não funciona, se for contar as férias de julho, de janeiro, e todas as prorrogações de feriado. Então, gente, vamos parar de demagogia, vamos trabalhar certo, sério, e hoje telefone, rede social, celular, internet, está aí para a gente trabalhar à distância e vamos deixar de puxar saco de político, ministro, tá? É eles que têm que vir aqui. Assim como eles fazem em campanha na hora de pedir voto, depois eles voltam na cidade também para oferecer o que tem. Obrigado, senhor presidente. Oi, gente. Oi, estou terminando.